Eu de novo. Então, me perguntaram muitas vezes sobre como não ter vergonha de dançar ou de postar algum vídeo dançando. E olha, eu sou a pior pessoa pra dar sua opinião ou pra dar alguma dica, mas eu vou tentar dar o meu melhor. Então, o que eu posso dizer é que, tipo, é... simplesmente seja você. Você tá no seu quarto, no seu espaço, no seu momento. Aquele é o seu momento de ser estrela, então não importa se alguma coisa acontecesse, se o seu gato passar correndo, ele também quer ser uma estrela. Não importa o que acontecer. É o seu momento. Então faça com que o seu momento seja incrível. Se sinta como se você estivesse no stage e você estivesse lá dançando pra toda aquela gente, sendo que pode ser os seus ursos também. O meu urso me assiste ensaiando. A gente tenda bastante isso. Ele baixa até palmas às vezes. Mas voltando ao assunto, é... então... Simplesmente seja você. Treine no espelho. Se você tiver um espelho separado dentro do seu quarto, treine no espelho. Assista muitos vídeos. Dê esse covers mesmo, ou dê esse pratique. Esteja em palco pra poder ver como é que são as expressões faciais. Figurinhos, porque ajuda bastante na escolha, como é que você vai fazer pra poder escolher as roupas, acessórios, cabelo, maquiagem. Procure muita coisa no meu interesse relacionada à música ou MV que você vai dançar. Porque isso é muito importante. A aparência do dançarino, no momento, é muito importante. Além da aparência, a força também dele, como ele demonstra a força dançando. Se ele é fraco dançando, pode ser que seja alguma coisa dele mesmo, porque ele ainda não se sinta tão à vontade. Como eu, nos primeiros danços que eu já postei aqui, eu não me sentia nada à vontade. Então era tipo, como se... Só eu estava me vendo na câmera, mas ainda assim, na minha cabeça, nossa, milhares de pessoas estão me vendo agora. E do mesmo jeito eu postei no Instagram e tipo, hoje eu vejo que, nossa, eu melhorei muito. Gente, eu tenho seis anos com o Kpop, e eu nunca dancei na frente de outros Kpop, justamente por vergonha. Então, fazer esse tipo de coisa, pra mim, seria impossível. Mas, levando muitas outras dicas de várias pessoas, inclusive da minha própria família, como minha mãe, eu comecei a treinar e fazer com que o que eu gosto desse certo. E acabou dando certo, porque é o que eu gosto de fazer. Se você ama dançar, se você ama a música que você está dançando, como a música que eu dancei, as músicas que eu danço são as músicas, são velhas, porém são as minhas músicas favoritas. E eu amo todas elas. Então eu coloco toda a minha força e energia naquilo que eu estou fazendo, porque eu tipo... São as minhas músicas favoritas, elas estão na minha vida de todos os dias. E todos os dias eu vou ouvir a mesma música. Não importa. Eu posso ouvir a música várias e várias vezes. Eu já sei até as expressões. Como aquela música do Good Generation. Jenny e The Boys. Gente, eu sei a parte da Taeyeon em The Boys todinha. Sério. Isso é muito sinistro. Mas eu sei todinha justamente porque é a minha música favorita. E eu adoro aquela música. E toda vez que eu vejo a oportunidade de ouvir e fazer a mesma coisa que ela faz na MV, eu vou fazer porque é a minha música favorita. Então tipo, eu sei que não podem ter sido tantas dicas, as que vocês esperavam, mas é isso que eu tenho pra dizer. Seja você, faça aquele momento ser o momento mais carinho da sua vida, como se você tivesse ganhado um prêmio na loteria. Ou... Como se você tivesse ganhado um prêmio na loteria. E que você é a pessoa mais incrível do universo. Porque você é. Então aquele ali é o seu momento. Dance, gire, cante, pule. Escolha alguém. Que é uma coisa muito boa a se dizer. Escolha alguém do MV. Assiste do MV e assiste desse Pratique. E escolha algum dos integrantes pra poder ser a sua base. Porque assim você não se perde. Então se esse integrante escolha dois. Se aquele integrante for... Ele sair, o primeiro que você escolheu, Você tem o segundo. Então você vai sempre ser aquele mesmo integrante. É assim que eu faço as escolhas. Então eu vou logo, tipo... Esse daqui vai fazer esse passo aqui. Eu gosto desse passo. Então eu vou fazer esse daqui. Eu vou escolhendo desse jeito. Então são dicas assim que... Eu fui aderindo com o tempo. E na verdade a timidez ela vai... Indo embora. Porque você vai percebendo que... O que você tá fazendo só interessa a você. Só cabe a você. A vergonha ali... Não te prende... A única coisa que te prende é a sua mente. Então é isso que eu tenho pra dizer. Muito obrigada. Espero minhas surpresas. Esse cabelo de mamãe. Sim, com certeza. De mamãe. E tchau.